Olha aí, hoje eu tô aqui na oficina do Desce, hein? Aqui em São Paulo, região central. Desce que faz serviço em cubo de roda. Aqui, ó. Só chegando serviço, hein, Desce? Aí, ó. Trazendo sorte pra você, hein? Fala. Olha o tornão dele aí, ó. Olha o Giv, hein? Vocês tão vendo aí, ele dá o orçamento. Olha o Giv, hein? Pra vocês terem uma ideia. Isso aqui eu vou fazer a cinta de preta, né? Ah, eu falei a cinta de preta. Borracheiro, filósofo e escritor, e eu te convido ao momento de intervenção... Borracheiro, não. Borracheiro, vem aqui no...